Raios! GOOOOOOOL! Inferno, cara! Tá me dando raio desse negócio aqui! GOOOOOOOL! Do Júnior Barranquilha! Bacanã! Chega bem na cobertura ali na entrada da área, o Danilo ainda assim a partir da PRUGOOOOOOOL! Fala seus filhos de Gondonaldo! Tô bolado! Tô nem aí! Tínhamos de tudo pra conseguir a classificação! Mas Fluminense gosta de me fazer infartar! Então hoje eu tô aqui pra fazer uma reclamação de Madrid! Já começamos com Cazares, que comecou o titular, com o vovó no banco! Cazares deu passe pro Kaique, que cara a cara, perdeu esse gol! E assim começa a saga de perder gols, depois veio o Júnior, chutou fora da área! E aí eles começaram a bater, bateram no Iago, mas o lance seguiu e Kaique chutou fraco! Mas depois Juiz deu cartão, querem quebrar nosso cara do Fuscuinha! Aí veio o lance mais lindo, e que me deixou mais com raiva! Fred deu de calcanhar pro Luiz Henrique só fazer, e ele de novo, igual contra o Flamengo, perdeu! E no rebote, Fred ainda jogou pra fora! Te amo Luiz Henrique, mas vai se ferrar na moral! Todo jogo perdendo gol que minha avó ia fazer! Aí é fogo! Vou ter que pôr teu nome na oração da igreja, porque tá difícil namorar! E aí veio a porrada, gol deles! Mais um mole nosso, cruzamento e gol de cabeça! Tá lá! Que raiva cara! Como Fluminense com a faca e queijo na mão me faz isso? Esse é o Fluminense que eu conheco! Depois de mais de 10 jogos sem perder, estamos perdendo! E ainda quase tomamos o segundo com o goleiro do meio da rua! Aí seria triste tomar golaço desse, na moral? Já indo pro segundo tempo, já começamos tomando outra porrada! Gol deles de novo! Hoje tava triste! Eles chutavam era gol! 2 a 0 os caras! Vontade de tacar fogo no carro dos Fluminense está renascendo! Faz parte KKKK! E o Flusão ainda levou o terceiro! Mas tava impedido! Graças a Deus! Seria 3 a 0 mané! Lamentável demais! E o Júnior depois até tentou! Mas hoje Deus não permitiu ver Sammi completo! E eu nem posso colocar a culpa do Egídio! Porque ele nem jogou KKKK! Falando em culpa! Nem entrou! E já entrou dando assistência! Pro gol do Abel Hernandes! Só pra me iludir e achar que íamos empatar pra classificar antecipidamente! KKKKKK sou trouxa! Caí direitinho! Obrigado por me fazer de palhaço! Esse gol adiantou de nada! Perdemos! E agora vamos jogar contra Flamengo na final! Foi a Carioca sábado e depois terça! Contra o Rive! Que tá sem goleiro em geral com o Coronga! Ou seja! Vamos enfrentar um time todo diferente sem banco de reservas! E sei que Fluminense vai querer complicar isso! Então se prepara pros infartos nos próximos jogos! Se gostou, like e se inscreva!